Ué, opa, cê tá aí? Tomou um cafezinho? Fala aí, galera da Inete, bom ou não? Bom, né? Claro, sempre, né não? Hoje vamos jogar o quê? Good boy ou bom menine? Pô, garoto, bom menino? Hoje, meu trabalho de hoje será ser o bom menino. Não sei se eu vou conseguir ser um bom menino não devido, né? Então bora lá. É o meu aniversário. Aniversário hoje. Mentira, foi dia 6. Só pra constar. Mas é aniversário da Xeuro e menino. Da Xeuro, do Xeuro. Eita, eita, lasqueira. Olha só que doido, galera. Esse Jorge, quando eu vi ele eu falei, quero jogar isso. Porque olha, ele é tipo, feito a mão no papel, tá ligado? Você tá ligado? Parece aquele clipe do Ahá Take On Me. Claro que vocês conhecem, né? Da época de todo mundo que tá aqui. Eu consigo ver as coisas. É uma foto minha. É que eu fico diferente, careca. Mas essa sou eu. Este, na verdade. Tá? Eu consigo jogar os blocos tudo por alto. E mano, eu tenho um gatilho. Eu tenho um gatilho. Olha que coisa mais bonitinha. Ele falou comigo. O que ele falou? Olha, senhor Mirenz. Mirenz. O nome do meu gatilho. Ai, que bonitinho. É muito bonitinho, velho. Podia ter que eu pegar ele. Fazer carinho. Caixa de brinquedo. Uma caixa velha de brinquedos que eu ganhei da minha avó. Isso é uma planta? Pranta tem que... Que planta? A baju. Não, a baju fica longe ou da cama, velho. Caraca, velho. Olha, eu acho que esse jogo exige algo. Uma roupa de proteção contra terror. Eu estou pronta. Porque olha isso. Quando apaga a luz, fica, né? Um pouquinho estranho o jogo. Tem o violão. Muito bom. Eu toco muito. Tem um urxinho. Que faz tic, 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 tic. Uma estante cheia de livros que a minha avó costumava ler para mim. Que a minha avó lê para mim. Não costuma ela ler. Ou seja, a avó está viva ainda. Olha. Uma bola, mano. Que doido. Dá para interagir com quase tudo. A cama é meio alta, né? Como é que eu subo aqui? Eu não consigo pular. Interaja com objetos. Ah, eu já estou fazendo isso. Já está um tempo já. Esses negócios estão tudo perto da porta. Dá licença. Com licença que eu quero ir tomar um cafezinho. Um pouquinho escura a minha casa. Ah, ok. Vamos deixar isso acerto que é melhor. Outra foto minha. A mesma foto que está lá. Eita, lasqueira. Está uma luz vermelha ali no fundo. Pera. Vou lá não. Ou vou lá. Oi, mano. Está uma luz vermelha ali. É gamer. Hoje não. Eita. Que isso? Veja na porta da minha cara, mãe. Quem foi? Olha meu aniversariante do minhoco. Não li o que o resto que ela falou. Por que você não fica aqui e brinca enquanto eu termino? Almoço especial de aniversário. Mas mãe, foi dia 6, mãe. Mãe. Foi dia 6. Tá bom. Eu aceito um almoço especial de aniversário hoje também. Aniversário eu acho que é no Halloween, né? Como podemos ver. Tem abóbora sorridentes. Uma abóbora e um bebê abóbora. Outra bola. Eita, meu gato. Tu é rápido, hein? Tu é rápido, hein? É meu gato que está contenhoso. Com mochila de criança. Outra foto minha. Aparentemente minha mãe gosta muito de mim. Que tem foto minha espalhada pela casa toda. Olha lá. Outra foto minha lá. Ah, eu não quero ver TV agora. Livros que a minha mãe gosta. A janela. Aqui está trancado. Ok, tem que esperar o almoço aí, né? Vamos ficar brincando aqui, gatilho. Quer saber? Eu quero ver o que tem naquela luz vermelha lá. Eita, não consigo sair daqui não. Minha mãe me trancou aqui. Mãe? Oh, meu aniversariante. O almoço de aniversário está quase pronto. Por que você não vai chamar a vovó e diga a ela que ela não quer perder você soprando as velhinhas? Tá bom. Vou falar com a vó. Eita, mas que apareceu um negócio aqui, galera. Isso aqui estava aqui? Que que é isso, véi? Samara? É tu? Uma foto da minha avó. Quê? Olha, galera. Sem querer ser rude, mas se sua avó se parecer com isso, fuja pra bem longe. Fuja pra muito, muito longe. Máximo de longe que você conseguir. Imediatamente. Eu já vi que eu não tenho escolha. Ou tem que chamar a minha avó, né? Gatinho, vamos comigo, por favor, gatinho. Ó, minha avó, o desenho dela é vermelho. Então, acho que a minha avó que é a gamer da casa. Onde está essa luz vermelha piscando aí, ó. A avó tá aqui, tá no valor. Mano, três fotos minha, igual aqui, ó. Galera que me ama muito, véi. Menos a minha avó. Menos. A porta da minha avó é a única que é vermelha. E aí, vó, tá ganhando? Vó? Ah, ela tem uma luminária vermelha, gamer. É gamer? Ô, vó. Ô, vó, acho que o quarto da senhora tá um pouquinho sujo, não tá não? Vó gosta bastante do Halloween, dá pra ver aqui, né? Vó. Quem é isso aí? É eu, véia. Quer dizer, vó, senhora. Ô, meu. É o meu bom garoto. Ai, sou eu mesmo. Oi. Vó. Ah! Vó, tudo bom com a senhora? Vó, vó. Sou eu, vó. A senhora tá precisando de ir num quiroprata, né? Pra tá ajeitada na coluna. Tá precisando mesmo. Vão lá, vó? Ah, meu bom menino. É o seu aniversário, não é? Minha mãe falou que sim, mas o verdadeiro foi dia 6. Mas se vocês quiserem comemorar hoje, eu não ligo, tá bom? Deixei um presente pra você no corredor. Vai pegar. A graçada, a porta fechou sozinha. Eu entrei no dia fechado, não. Deve ser o vento, né? Ô, vó, eu vou lá, tá bom? Então, depois a senhora vai lá, minha mãe falou que a senhora quer ver eu soprando velinhas. Quer dizer, não a senhora, é outro tipo de vela. É vela, não velinhas. A senhora entendeu. Vó, eu não consigo. Consigo. Tchau. É automática, né, a porta da senhora? Entendi. Eu vou lá que minha avó deixou um presente, parabéns. Ah, pronto. A avó me deu uma faca. Deve ser tramotina, boa. Vou virar cozinheira agora. Ah, meu Deus, mano. Por que que meu coração tá acelerado? Meu Deus, o que que é isso na porta do meu quarto? Mano. Mano. Gatinho. Meu gato. Gatinho, você tá bem? Faça isso. Não. Não. Eu não tô acreditando. Não, 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 não. Não. A minha avó quer que eu passe a faca no meu gato? Não, velho. Não, não vou fazer isso, nem ferrando. Você tá doida? Você tá doida, véia? A senhora tá doida? Eu vou fazer nada, não. Cadê? Mãe, me ajuda. A avó tá doida. A véia tá doida. Deve ser a idade. Avô, eu não gostei do presente. Não tem como trocar? A senhora tá com a notinha aí? Porque eu achei um pouquinho perigoso, né, pra pessoa assim, como eu, faça isso. Ai, eu posso passar a faca na véia? Vou fazer isso também, não. Eu não. Se ela tá assim viva, imagina a morte. Você tá doida, não vou ter paz nunca. Não, deve ter algum jeito de sair daqui. Posso deitar, sair pela janela? Não, velho. Eu só tenho duas opções. Tipo, ou eu passo a faca no meu gato, ou eu passo a faca na véia. Então, vou passar na véia? Você tá é doido. Vô, vó, voltei. Então, é... Acho que tá na... Nossa senhora, que grosseria, vó. Acho que tá na... Da senhora descansar, não tá, não? Tá pra onde descansar. Esse jogo é mais pesado do que eu imaginava. Mais pesado do que eu imaginava. Meu Deus. Meu Deus. Tá acontecendo, acordei... Tô acordando? Meu Deus, eu tô no quarto da véia. Eu sou a véia? Eu virei a véia agora? Mano, como que eu dormo aqui, velho? Não tem cama? Só sujeira? Você acha que isso acabou? Eu sou a véia? Eu sou o menino? Você estava preso como... Meu boneco, sei lá. E ela precisa de um novo boneco pra controlar? É isso? Mano, eu tô presa aqui. Ai, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Ah! Alô? E esse foi o final 2 de 3. São 3 finais, então. Nesse caso aí, eu faleci, né? Eu faleci. Mano, a minha avó tá morta. Na verdade, ela falou que eu matei o fantoche dela. Que era o corpo dela. Mas ela continua por aí. Ou seja, a véia não tem fim, entendeu? A véia não tem fim. Mas vamos ver os outros finais do jogo. Ah, mano, um dos finais eu vou ter que fazer aquilo com o meu gato. Eu não tô acreditando nisso. Não, velho. Eu me recuso. Não. Ok, parece que tá tudo normal. É, realmente, meu aniversário é Halloween ali em outubro. Não dia 31, mas é em outubro. Será que eu vou na véia já? Ó, véia, me dá logo o que a senhora quer me dar. Faça um dinheirinho. Ih, não dá. Tem que ir lá na minha mãe primeiro. Tá, no último final, eu assassino a minha avó. Ela mereceu. Mas não adiantou, porque ela queria me usar como fantoche. Mas eu acho que ela quer me usar como fantoche de qualquer forma. Ela quer que eu faça maldade com meus bichos. Eu acho que eu tenho dois gatos, galera. Meu gato não teleportou pra cá e teleportou pra lá, não. Acho que é doido mesmo. Ah, tem uns desenhos aqui, ó. Tudo foi o que eu fiz? Um desenho que eu fiz do senhor Mirins, meu gato. Acho que eu sou uma criancinha velho no jogo. É óbvio, né? Um desenho meu e da minha mãe. Tá, minha mãe agora mandou eu chamar a véia. Tá bom, vou chamar. Não tem outra escolha, né? Eu queria ver se essa foto aqui é do Mirins também. Ah, Twinkles, você é o Twinkles. E o outro é o Mirins. Vamos lá. Tem escolha, não tem escolha. Vou deixar tudo aceso que fica menos, né? Melhor assim. Bora pro quarto gamer da vó. E aí, vó? Tá amassando no LOL? Tá só no LOLzinho, vó? Tá ganhando? Vó? Ah, senhora, tá ganhando. É eu de novo? Eu não sei a vó de vocês, mas a minha nunca me daria uma faca. O que ela me dava era uns 50 conto escondidíssimo. Na minha mão, sem ninguém perceber, parecendo que era coisa errada. Mas era 50 conto. Na calada, botava assim na minha mão. É só um bicho que não existe. Não existe, não tô fazendo nada. É, galera, eu fiz. Eu fiz. Eu não acredito que eu fiz. Meu Deus do céu. Que jogo pesado, mano. Eu achei os desenhos e o bonitinho. E o jogo me vem com essa? Meu Deus do céu. Mas era isso que ela queria. Eu tô presa nela pra sempre. Eu virei um fantoche da véia. Será que eu vou ficar cacuda também? Vou andar assim. Não. O outro não. Não, o outro não. Mãe, me ajuda. Mãe. Não. Véia. Não. Não, 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 não. Vó, a senhora tá amassando aí no Minecraft? Vó. Não. Acho que se eu fizer isso com ela vai ser o mesmo final, velho. Será? Vamos testar, né, meu amor? São três final. Vamos ver. Ô, véia, desculpa, mãe. Não aguento isso mais, não. Ih, é o mesmo. Cá estamos novamente, né? Então, galera, por favor, não olhem. Eu quero só me livrar dessa véia logo. Muito tenso, velho, esse jogo. Muito tenso. Eu não sei qual seria o outro final, mas eu acho que eu preciso fazer isso pra desbloquear o outro. Não tenho o que fazer, velho. Não tenho o que fazer. Mãe, ah, não. Aí está você. Onde está a vovó? E o que você está carregando? Ai, ah, ela fez o meu aniversário, velho. Que bonitinho. Olha as abobrinhas com o chapéuzinho do aniversário. A vovó não me deixa em paz, me ajuda. Bom garoto. Eu amo a vovó. É, talvez eu amava, né? Algo aconteceu aí com a véia. Não tem como defendê-la. Ah, mano, olha lá que bonitinho. Não olhem, galera. É, com certeza é isso, é isso. Ah! Que jogo pesado! Que jogo pesado! Mãe? Bom garoto, agora vem até mim. Isso foi a véia, né? Mano, que horrível. Meu Deus. Que horrível. Ô véia, sai daí desse quarto. Toda hora eu tenho que ficar andando até aí também. Pronto, tá feliz agora? Pode ir embora, por favor. Meu bom garoto, você fez muito bem. Ah, é? Mas nosso mestre, o coração dele quer muito mais sangue. Eu vou trazer mais almas, mais sangue. Não tenha medo. Como não ter medo? Como não ter medo? O que é isso? Tem alguém ligando. Telefone. Tá tudo vermelho. Alô? 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 O telefone? O telefone? 911? 911? Qual que é a emergência? A emergência. Por favor, ajude. Tem um assassino que invadiu nossa casa. Nós moramos na 123 Cherry Street. Rua Cherry. Ah, minha rua. Eita. 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 Por favor, corra. Alguém ligou pra polícia falando que alguém invadiu a casa. Será que foi eu que liguei pra chamar a polícia? Não, velho. Foi a velha. Foi a véia que armou pra mim, não foi? E as outras almas que ela falou são os policiais? Eu tô escondidinha ali, ó. Meu Deus, que tenso. Ai, meu Deus, o gatinho. Ah, a véia ali, a véia, a véia. Bom menino. Caraca, galera. E esse foi o final 1 de 3. Ainda tem mais de um final. É meu aniversário hoje. Mentira que foi dia 6, eu já falei. Ah, eu não falei que ia aparecer algo diferente? Desbloqueou o outro final. Então não tem como você chegar em todos os finais sem passar por algum antes. Você tem que passar pelo primeiro final pra conseguir desbloquear o outro. Vocês entenderam? Tô confusa. Dá tiro. Que isso? Olá, senhor Miriams. Ah, tá. Isso foi pro gato. E essa é minha caixa de brinquedos que a minha avó me deu, né? A antiga. Olá, você. Parece confuso. Parece que você esteve aqui antes. Bom, não se preocupe. Apenas seja você mesmo. É o seu aniversário. Se divirta, né? Tá bom, vou me divertir, né? Vou me divertir com... De novo não. Tudo de novo não. Não, velho. Agora deve ter outra coisa pra fazer. Oi, mãe. Tá boa. Minha mãe é tão fofinha. Foi lá fazer meu amor especial de aniversário. Gatinho, me ajuda, pelo amor de Deus. Me ajuda. Me ajuda. Como que a gente joga essa veia fora? Não tem um telefone, né? Pra ligar pro... Pra polícia buscar essa veia. Tá, acho que aqui vai ser a mesma coisa. A gente tem que esperar a mãe falar pra ir lá chamar a veia. É sim. Tem que esperar. Bora lá, né, galera? Oi, veia. Cheguei. Espero que esteja perdendo. Mano, esse quarto é vazio, tá ligado? Minha mãe não acha estranho, não? Como que minha mãe acha normal? Essa veia. Não é possível. Vó, podia instalar a lâmpada aqui, hein? Vó, veia. Fala. Fala. É sim, é meu aniversário hoje. E aí? Passei uns 100 contos. Você sabe que a vovó ama o seu aniversário. Tô sabendo, vó. Tá bom, vou lá buscar o presente. E agora, o que eu vou fazer, hein, galera? Será que eu boto na caixa, faca? Agora eu tenho uma caixa de brinquedo. Mas aquela caixa, ela não tá com uma cara boa. Eu acho que ela tá do lado da veia, a minha caixa. Olha aí a caixa. Essa é a cara da caixa. Deixa eu botar aqui na caixa. Fiz. Botei na caixa. Eu botei na caixa a faca. Não, pera. O que eu fiz? Eu matei a caixa. What? Eu tô... Que quarto é esse? É o quarto da veia, mas tá diferente. Garoto esperto, vamos jogar. Ah, pronto. Ah, pronto. Vamos jogar. Tá. Eu tenho que sair daqui. Ah, mano. Isso era meu quarto? Pô, eu tô em outro lugar. Acho que eu tô em outro lugar. Ah, mano. O que eu tenho... Ah, mano. Será que eu vou ter que fugir? A caixa tava continhosa esse tempo todo. Ah lá. Com a da veia. Só tem essa opção, né? Ô, Domari. Pra mim, toda veia tem Maria no nome. Eita, lasqueira. Eu tô caindo. Eu tô caindo, galera. Eita. Tinha uma porta lá. Não tinha? Como que fazia? Só fui. Só fui. B. 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 Eu tenho que escrever algo com esses negócios? Será que é boy? Não tem como segurar a caixa? Tá. Deixa eu ver. Tem Y. Com três caixas. Dá pra escrever boy. Deve ser isso. Joga a caixa pra lá. Ai, tá me deixando nervosa. Essas coisas se mexeram. Pera, tem uma porta aqui. Eu vou mexer com isso não. Vou passar aqui? Ah! Muito escuro. Meu Deus do céu. Essa porta aqui não é muito amigável não, né? Tem a amarela e tem a branca. Eu vou entrar na branca. Que isso? Deus, o que é isso? Tem uns... É marionete que fala, né? Puppet. Uma marionete. Outra marionete. Ah, e as cordas segurando. No primeiro final eu apareci assim. É. Eu virei uma marionete da veia. Tem uma chave aqui. Ah, deve ser a chave da porta amarela. Eu precisava disso. Você pegou a chave amarela. Quem que é essa? Não é minha mãe. Minha mãe não tinha cabelo curtinha? Ou será que era a avó? Não, Mindy. Quem é Mindy? Mindy foi a primeira. Ela amava marionetes. E a cor favorita dela era amarelo. Ela acreditou em mim pra manter? Pra manter as marionetes a salvo. Ela foi a primeira do dutinhoso? Que tá na minha avó? É isso? Caraca, mano. Que doideira, hein? Galerinha da internet. Agora eu tenho a chave dessa porta aqui. Acho que é isso. Opa. Você usou a chave amarela. Agora eu posso entrar. Opa. Tem algo se mexendo aqui. Não gostei disso. Daqui eu lembro do primeiro final. Isso aqui, ó. Será que eu tenho que correr? Não tem como pular. Tá. Eu tô subindo. Cara, que doideira, velho. Vamos girando. Quer mais de ver? Ah, pronto. Olha lá quem tá aqui, né? Meu brinquedo. É o presente de aniversário que a minha avó me deu. Não, querida. Minha avó não é nada querida. Ai, mano. Que lugar que é esse, velho? Tem uma porta. Tem porta. Espera. Acho que eu vou entrar nas portas, né? Ai, mano. O que que é isso, velho? Tá tudo bizarro. Esse é o meu quarto? Não sei. Tá muito escuro. Eu não vou entrar lá, não. Tá tudo tomado por esse... Esse Venom. Chave vermelha. Tem que pegar essa chave. Um bom desenho da velha. Peguei uma chave vermelha, mas não abre essa porta vermelha. Deve ser outra. Vamos entrar nessa azul. Cara, que doideira, mano. É um jogo muito bem feito, mas é denso. Eu não tava preparada. E esse estante azul? Billy foi o segundo que me alimentou. Ele era diferente das outras crianças. Billy não guardava os brinquedos em mim, mas livros de biologia. E a cor favorita dele era azul. Cara, é a caixa de brinquedo. É tudo culpa da caixa de brinquedo, velho. Billy amava insetos. Ele pegava... Especionava eles, pegava eles. E eu comecei a gostar deles também. Especialmente aranhas. Isso é a caixa de brinquedo falando. Caraca. Um dia, Billy ouviu... É... Sussurros da caixa de brinquedos. E abriu ela pra inspecionar. E tinha uma tarântula. Que suspirou que o mestre disse que era sangue que ele precisava. E então ele ouviu. E ele conseguiu o sangue. Não sei. Tá coberto ali com a faca. Não consegui ler. Meu Deus. Então o Billy fez a mesma coisa que eu fiz. No jornal teve a... A manchete. Família encontrada morta de uma manifestação de aranha. Outra chave. Chave azul. Você pegou a chave azul. Esse era o Billy. Caraca, mano. É as crianças. Então a menina lá da foto era a outra, né? Era a outra. Que foi perturbada por essa caixa de brinquedo daí. E ela chegou em mim. Sem jumpscares por enquanto. Espero que continue assim. Acorda, se move. Tá. Ué. Aqui tem um lugar pra pôr chave. Não dá pra pôr. Será que eu pus a chave azul? E eu larguei a vermelha? Que que é isso? Acho que eu tinha colocado também a vermelha. E tem um coração. Tem um coração. Esse é o coração da caixa? Faça isso. Claro que eu vou fazer. Se for o coração da caixa de brinquedo. Vou matar essa caixa de brinquedo. Cortar o moco pela raiz. Línguas que eu não compreendo. Deve tá doendo. E aí, Tinhoso? Acabou? Morreu? E parece que acabou o demônio da caixa de brinquedo. Parece que ele foi morto. E foi assim que ele foi morto, na verdade. Traduções top do Olímpics de você. Eita! Mesmo que eu ainda fique preso nessa caixa de brinquedos, eu fiz a coisa certa. Eu fui um bom garoto. E esse foi o final 3 de 3. E eu fiquei preso na caixa de brinquedo pra sempre. Mas eu cortei o mal e isso não vai infernizar a vida de outra criança. Mas eu tô preso na caixa de brinquedo pra sempre. Caraca, que jogo doido, galera. Galera, que jogo doido, velho. Doido, doido. Não esperava nada desse jogo. E eu gostei bastante. Apesar de ser bastante pesado. Bom, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Se você ficou até aqui no vídeo de hoje, muito obrigada. Um beijão na sua testa. Cuidado com as caixas de brinquedo. Tchau!